Sem esperar Madrugada chegou Eu vou sorrir Eu vou cantar Sonhar em outras línguas Dançar Pode viver Deixar cair Um dia vem de novo Amor Corre lá fora Brilha no sol Ferve na areia O futebol Samba de roda Mesa de bar Você tão longe Outro lugar Sem esperar Madrugada chegou Eu vou sorrir Eu vou cantar Sonhar em outras línguas Dançar Pode viver Pode viver Pode viver Deixar cair Deixar cair Deixar cair Deixar cair Deixar cair Um dia vem de novo Do amor Corre lá fora Brilha no sol Ferve na areia O futebol Samba de roda Samba de roda Mesa de bar Você tão longe Outro lugar Corre lá fora 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 1, 2, 3, E Parei de reclamar, a vida vai passar Não vou ficar mais nessa Olha pro lado e vê, quem anda com você Cê tem que abraçar Preste bem atenção, coisas do coração São como essa ladeira Pra conseguir subir, tem que ser leve sim O amor te estende a mão Você não anda bem, precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol à beira-mar Você não anda bem, precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol à beira-mar Uh, 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 uh E quem me deu a mão foi uma gente boa Gente que nem pensei que me queria bem Veio me levantar Palavras vem e vão, meu bem preste atenção Não diga coisa à toa Palavras vão voltar e podem se vingar da sua ingratidão Você não anda bem, precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol à beira-mar Você não anda bem, precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol à beira-mar Um pôr do sol à beira-mar Um pôr do sol à beira-mar Eu nunca fui a Bahia, eu nunca fui a Salvador Mas um dia aqui a gente não troca calor Não me preocupa, alguém por aqui me mostrou Caetano Veloso Caetano Veloso Caetano Veloso Caetano Veloso Eu tô chegando Tira aquele pé de trás, bate aquele panzo Que eu já vou me levantar, que eu já tô me levantando Que eu já vou me levantar, que eu já tô me levantando Eu nunca fui a Bahia Eu nunca fui a Salvador Mas um dia aqui a gente não troca calor Não me preocupa, alguém por aqui me mostrou Caetano Veloso Caetano Veloso Caetano Veloso Dançar contigo me dá Caetano Amanhã cedo a gente pode esquecer Dançar contigo me dá Caetano Amanhã cedo a gente pode esquecer Eu nunca fui a Bahia Eu nunca fui a Bahia Mas um dia aqui a gente não troca calor Não me preocupa, não me preocupa Não me preocupa, alguém por aqui me mostrou Caetano Veloso Caetano Veloso Caetano Veloso Caetano Veloso Caetano Veloso Dançar contigo me dá Caetano Amanhã cedo a gente pode esquecer Dançar contigo me dá Caetano Amanhã cedo a gente pode esquecer Caetano Veloso 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 Eu quero morar Uma casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar O que eu quiser é andar de pés no chão E vou plantar abacaxi com manana Mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito E um café bem bonito Melana, suma da goiaba e do mamão Sobre a copa do coqueiro Açaí, abacateiro, cajueiro, maracujá E lamo a seringueira Com a puru, vulto à beira Contemplando uma vista pro mar Eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão E vai ter trilha pro rio, cachoeira A cascata no pé, o tutuca no encanto Do sabiá Do voar Da borboleta, açaíra bem faceira Fica espreita na procura do jantar Abelha nativa fazendo colmeia Acolhendo pra lá e pra cá Espero que tenha um fogão a lenha E muito pra que celebrar Que eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão O que eu quiser e andar de pés no chão Com cuidado do facão Apagar a ilusão de que o que é bom É o que produz demais Confiar na natureza Sem manchar a tua beleza Com veneno e outras doças más Tem uns oito cachorro pra fazer a festa Bem logo assim que eu chegar Sem a sua beleza Sem a sua beleza curtir com firmeza Aquilo que a terra nos dá Eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão Eu quero morar Eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão Eu quero morar Eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão Eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento em que eu te vi Não pude acreditar Mas se eu não conseguir Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo O que fez isso comigo Estamos juntos Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado O meu corpo O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O meu corpo O meu corpo balança querendo O meu corpo balança querendo Várias queixar Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixas de você Quero ser seu namorado Várias queixas de você Várias queixas de você Foi forte Foi forte Sorte A gente jogado no meio do quarto De ponto a cabeça Tentando revirar os fatos Foi forte Oh, sorte Então eu digo vem, bagunço que eu já amei Me envolve que eu já me entreguei Procuro uma saída e a saída é você meu bem Eu digo vem Hoje eu acordei pensando em você Pensando em coisas que eu nem sei porquê Tá duro disfarçar, me engano que eu já sei Eu me pergunto se aí também foi forte Sorte O mundo girando e a gente optando no corpo um do outro Tentando alinhar os pontos Foi forte Oh, sorte Então eu digo vem, bagunço que eu já amei Me envolve que eu já me entreguei Procuro uma saída e a saída é você meu bem Eu digo vem Bagunço que eu já amei Me envolve que eu já me entreguei Procuro uma saída e a saída é você meu bem Eu digo vem Foi forte Sorte Foi forte Oh, sorte Vem, bagunço que eu já amei Me envolve que eu já me entreguei Procuro uma saída e a saída é você meu bem Eu digo vem Bagunço que eu já amei Me envolve que eu já me entreguei Procuro uma saída e a saída é você meu bem Eu digo vem Hoje eu acordei pensando em você Eu digo vem Se você quer皆さん, me envolve que eu já me entreguei Procuro uma saída e se encontrará com você meu bem Obrigado.